Cerca de mais de 2 mil moradores vivem em áreas de risco por causa das condições ambientais impróprias para habitação. Veja você na sua casa, você no seu apartamento, curtindo o final de semana, gente. 22 locais no DF que representam perigo para moradia. E segundo a Defesa Civil, o pessoal que mora nesses locais aí, todo mundo, são pontos que estão sujeitos a desastres. Vamos acompanhar a reportagem? Na tela. Ana Lúcia ainda não colocou a casa em ordem desde o último susto. As roupas continuam em caixas, as camas são improvisadas e os poucos móveis que restaram não têm mais a mesma utilidade. Ana Lúcia, como é que fica a cabeça da senhora quando chove aqui? Ah, eu entro em pânico. Eu já tenho um... Com o último que começou a chover, eu já começo a tremer. Eu começo a pedir adeus, orações. É um trauma que eu já tenho. A casa de Ana Lúcia foi invadida pela água da chuva na véspera de Natal. O muro que cercava a casa não resistiu à força da água e desabou. O que aconteceu não foi um episódio isolado. Desde que se mudou para esta casa no sol nascente há dois anos, Ana Lúcia passa sufoco com inundações. A primeira foi dia 11 de dezembro, foi a pior. Fiz esse empréstimo, não adiantou nada. E as outras vezes eu entrava, mas não era suficiente para me dar prejuízo. Então, no ano passado e agora em dezembro, dia 23 foi a pior de todas. A dona de casa está entre os mais de 2.100 moradores do DF que vivem em áreas de risco. São 525 imóveis que estão sujeitos a enxurradas, erosões, deslizamentos e inundações. O mapeamento foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil com o apoio da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das administrações regionais. Esse mesmo levantamento mapeou 22 áreas de risco em todo o Distrito Federal. Essas áreas estão localizadas em oito regiões administrativas. E as regiões com a maior quantidade de pessoas vivendo nessa situação de vulnerabilidade são Riacho Fundo 1, Sobradinho 2 e Plalantina. Juntas, elas concentram mais da metade da população que vive em áreas de risco. De acordo com o relatório, esses problemas são consequências da ocupação desordenada. Quase todas as localidades analisadas apresentam movimentos como o deslizamento de terra e a acomodação do solo. É um medo. É como se tivesse um lugar que não tem como se você resolver sair daquele lugar, ficar ali. É uma situação que às vezes a gente não está nem por dentro do que está acontecendo, né? A situação de muitos brasileiros, nosso povo, tá? O GDF não quis se manifestar sobre o relatório que indica 525 imóveis localizados em área de risco. E tinha que comentar, tinha que comentar. Se você perceber algum sinal de deslizamento de solo ou de desabamento de alguma estrutura, seja onde você mora ou em algum estabelecimento comercial perto da sua casa, ligue para o número 199 e encaminhe sua denúncia para a Defesa Civil. Você também, claro, pode ligar para o Corpo de Bombeiros pelo 193. Lembrando, a gente aguarda uma resposta sobre esse relatório por parte do GDF.